Ai, ai, beleza, hoje eu estou com fome, depois de 27 anos preso dentro desse escoto maldito, eu não aguento mais só comer carne de canja de criança de dois mil, agora eu quero criança de dois mil e dezenove, desse tempo, dessa época de hoje, beleza, agora eu já posso capturar alguma criança burra que está brincando com algum barquinho e alguma poça, beleza, deixa eu ver, deixa eu ver, olha, nossa, que dia lindo para um palhaço assustador, é muito mais fácil botar medo em otários assim, ó, ó, mas que, vai lá barquinho, vai barquinho, vai barquinho, que criança otária é aquela ali, ei, o que, quem é você? O que você faz aqui, palhaço? O que você faz aqui, palhaço? O que é você, seu maluco? Opa! Eu sou o George, e você é um palhaço, né, claro, olha só sua cara! Que, que criança bizarra, mas que droga é essa, que porcaria é isso? Sai, bicho, bicho feio! Sai daqui, seu otário, que que é isso? Fica longe! Ai, meu Deus, ô criança! Não atrapalha eu brincar com o meu ca... Não, barquinho, sai daqui! Sai daqui! Olha pra mim, criança! Eu não, vou dar um soco a você! Ai, 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 não, não foi! Tá trabalhando! Basta, 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 basta! Maluco! Ô, criança! Hmm... Você acha o que? Ei, Jorge! Seu nome é Jorge? Ei, seu palhaço! Ei, seu palhaço! Jorge! Ah, ah... O mais bonito daqui! Hahaha! E você tá brincando de que ali? De barquinho! Meu irmão me deu! Mas seu barquinho... Cadê seu barquinho? Não tá mais aqui? Ah, seu palhaço! Você perdeu meu barquinho! Você perdeu meu barquinho! Caraca! Caraca! Criança otária! Criança idiota! Eu vou poder dar uma gastada nele! Haha! Ei, Jorginho! Volta aqui, Jorge! Eita! Ele virou um bicho feio! Ei, volta aqui! Que foi, seu palhaço? Quer brincar comigo? Não! Eu quero! Sim! Eu quero brincar com você, Jorge! Olha! Eu posso ser o seu amiguinho! Você quer um amigo novo? Eu quero que você nade ali e pegue o meu barco, pode ser? Olha, eu não quero pegar barco de ninguém não! Eu já tô com o meu barco aqui que eu achei ali no esgoto! Cadê seu barco? O nosso barco? Será que era o seu? Será? Hã? Você já achou meu barco? É! Vai ter uma bicicleta aqui! É! Eu achei um barco! Não fazia nada nessa bicicleta! Eu queria uma bicicleta de natal! Ah! Você queria uma bicicleta? É! Só que não deu! Meu irmão tem uma bonita! Fica então, Jorge! Eu já vou pegar um negócio aqui pra tu! Seu presente de natal! Ah! 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 Beleza! Calma lá que eu tenho que lançar magia! Ah! 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 Beleza! Eu gerei! Hum! Hum! Que legal! Que legal! Ele vai amar! Ah! Calma aí! Vou levar lá pra ele! Ok! Aqui! Aqui! Ei, Jorge! Jorge! Ah! 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 Sai! Toma! Sai daí! Isso! Olha o que eu comprei pra você, Jorge! Ah! Papai Noel! Papai Noel chegou mais cedo! Quema! Que vai ficar com a madeira, cara! Sobe nela pra você ver! Eu quero ver você dirigindo ela! Nossa! Eu fico espinada! Ah! Que pesado! Ah! Você fica muito maneiro nessa barra! Eu não consigo pegar direito aqui! Ah! 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 Por que você tá com essa roupa manela, essa bota, essa luva? É pra brincar na chuva, é? É pra brincar na chuva pra não pegar resfriado. E olha só, você disse que foi seu irmão que fez o barco pra você. E por que ele não veio brincar contigo também? Ah, porque ele tá lá com os amigos dele. Ele tá passando mal? Vem aqui, vem aqui, palhaço. Tá aqui, tá aqui. Não, ele não tá passando mal, mas é porque ele tá lá na escola com os amigos dele. Ele é mais velho, ele tem os amigos dele. Ah, tá. E os amigos dele e eu, por enquanto, não nos damos muito bem. Ah, entendi, Jorge. Você é meio metido, né? Olha só como é que você anda rebolando. Olha só, olha aqui a bondinha. Para com essa pouca vergonha! Essa pouca vergonha aí, ó. Eu te dei uma bicicleta de Natal ainda. Você começou, meu. Jorge, olha só. Eu tenho muitas coisas legais pra você. Você gosta do Natal, Jorge? Eu também tenho uma coisa legal pra você. Ai, meu Deus do céu, Jorge! Não, eu me rendo, Jorge, eu me rendo, Jorge, eu me rendo, me rendo. É, eu brinco muito disso. Você acha o quê? Toma, palhaço! Toma! Ih, como é assim? Tu viu você conseguir me pegar aqui? Toma! Vou pegar minha bicicleta. Não, mas Jorge! Não, eu fiquei pra mim! Não é possível! Não, não, não! Peguei! Toma! Tá bom, parou, parou, parou! Chega! Não tô sem mais, não. Chega! Oh, oh! Tô sem nada na mão! Estou, nem tô bicicleta, Jorge! ai meu deus escorregou o jorge olha só olha só você gosta de ir no circo porque olha só jorge no circo tem muitas coisas legais tem algodão doce batata frita pipoca você gosta de pipoca jorge eu gosto de pipoca muito pipoca eu também adoro pipoca eu gosto de pipoca pra assistir filme que beleza jorge jorge você quer ir pro circo comigo jorge você eu quero ir pro circo então vem cá pra ir pro circo a gente vai ter que passar pelo esgoto tá bom aquele esgoto ali ó é rápido é rapidinho bebê fica tranquilo tô indo vem cá vem vamos lá para o circo você vai aproveitar de montão jorge vou te comer seu braço sou maluco volta aqui jorge volta aqui jorge volta aqui não 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 jorge toma jorge volta aqui volta aqui eu sou do mal você nem sabia disso e agora eu vou acabar o seu braço eu vou acabar com seu braço O Poca Grande você tem? A minha boca é gigante Toma, toma Que olhos grandes você tem? Toma, toma Toma, Jorge Toma aqui, seu miseranto Cadê, cadê ele? Toma, toma, Jorge Dá seu braço Cadê o braço? Cadê o braço, Jorge? Eu quero o braço Dá o braço que eu vou comer ele todo Ai meu Deus, meu Deus Eu vou comer o braço Eu vou comer o meu eu Você é feita Eu vou comer o meu amor Eu vou comer o meu amor Eu vou comer o meu amor Eu vou comer, eu vou comer I won't stop No, 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 no I won't stop